E olha só, um homem de 67 anos internado com hepatite alcoólica caiu de uma maca dentro do hospital de base de Rio Preto. Ele teve traumatismo craniando e morreu. A Carla Esquizato ao vivo tem as informações pra gente. Conta como é que foi esse acidente, Carla. Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é o senhor Alcides Luiz, de 67 anos. Ele era morador de Nova Granada e deu entrada aqui no hospital de base de Rio Preto no dia 21 de dezembro. Desde então ele estava internado aqui. Na última segunda-feira, então, ele teve uma queda da maca e acabou morrendo ontem à tarde, viu, Casa Grande. Ele não resistiu e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado pro ML aqui de São José do Rio Preto. Em nota, o hospital de base enviou pra gente agora há pouco, informou que todas as medidas de segurança foram tomadas com o paciente e que após essa queda, eles fizeram todos os exames ali nele pra saber o que podia ter acontecido e não constataram nenhuma alteração. Como eu falei, o corpo dele foi encaminhado pro ML pra fazer, então, o exame e até o hospital de base, então, vai aguardar esses exames pra saber, de fato, qual foi o motivo da morte desse idoso que, infelizmente, teve uma queda aqui da maca aqui no hospital de base, viu, Casa Grande. É, um assunto que tem que ser realmente investigado, tem que ficar atento a isso pra verificar se foi ou não algum tipo de negligência ou algo parecido. Obrigado, viu, Carlos? Que exato ao vivo aqui no nosso SBT Interior, trazendo a informação desse assunto que tem repercutido bastante nas últimas horas em Rio Preto.